Estados Unidos ao vivo agora, integrantes de milícia radical alegam em julgamento que agiram sob ordens do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao invadir o Capitólio em 6 de janeiro. Conosco de volta, Tiago Américo. Tiago, o julgamento já começou nessa terça-feira, qual a expectativa e qual é a acusação? Olá, Adriana, mais uma vez, bom dia pra você, pra toda audiência da Jovem Pão. O julgamento começou no início dessa semana, como você disse, na terça-feira, e vem chamando a atenção aqui das autoridades, dos americanos, principalmente por conta da alegação. Trata-se de cinco integrantes desse grupo chamado Radical aqui nos Estados Unidos, um grupo que apoia o ex-presidente norte-americano Donald Trump. Esse grupo vai alegar por meio dos seus advogados de que foram incitados, ordenados pelo ex-presidente, a cometer essa invasão no Capitólio, essa invasão que teve cinco mortes, incluindo de um guarda que trabalhava ali e outros quatro manifestantes, no dia 6 de janeiro de 2021, quando os congressistas estavam reunidos para valizar, para dar o ok à vitória do atual presidente norte-americano Joe Biden. Eles disseram também que esperavam do presidente Donald Trump, na época em que ele estava à frente do governo americano, que ele invocasse a lei de insurreição, essa lei do século XIX, para ser mais exato, de 1807, que dá poderes aos militares para atuar em qualquer tipo de distúrbio nas ruas dos Estados Unidos. Ou seja, eles estão se autodenominando militares e que foram ordenados pelo ex-presidente Donald Trump. Só que os próprios promotores disseram para os advogados de defesa que isso é improvável, que eles não aceitam essa alegação porque o governo americano não autoriza grupos terceirizados para atuarem como militares nos Estados Unidos. O fato é que cerca de 900 pessoas foram julgadas e condenadas. Está passando aqui perto de mim um caminhão, os trabalhadores aqui neste momento trabalhando. Obviamente, a gente continua com a notícia aqui. 900 pessoas manifestantes que estiveram no Capitólio foram presas e estão sendo julgadas aqui nos Estados Unidos por esse crime de invasão. Paralelamente, também acontece no Congresso Nacional uma investigação desse crime de invasão do Capitólio. Eles, em oito audiências, afirmam que o presidente norte-americano demorou para agir para pedir que esses manifestantes voltassem para casa. A gente segue os Estados Unidos aqui acompanhando tudo de perto.